Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games E hoje estamos aqui para mais um vídeo Sensacional De FIFA 18 Isso mesmo molecada, mais FIFA 18 Hoje vamos ver Todas as cartinhas de alguns Icons que saíram aí Os jogadores ídolos As cartinhas como Ronaldo, Roberto Carlos E se vocês querem mais vídeos como esse Não esqueça de deixar o seu joinha E se você é novo, não esqueça de clicar Aqui embaixo no botão inscrever-se É muito importante para a gente Se possível deixa o joinha O Youtube com vários problemas Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook Compartilhe, siga a gente no Instagram Meu Instagram está aí embaixo Vamos lá, vamos começar esse vídeo Vamos começar falando de Roberto Carlos Isso mesmo, o cara que tinha uma patada atômica O grande Roberto Carlos Que a primeira cartinha do Roberto Carlos Saiu claro no primeiro FIFA No FIFA 10 E no FIFA 10 como vocês estão vendo aí na tela O overall 78 para o Roberto Carlos Ele estava jogando no Fernebat Essa versão do FIFA Depois no FIFA 11 Apareceram duas cartinhas do Roberto Carlos Uma overall 75 Quando ele iniciou no Corinthians E no decorrer do campeonato Ele tirou uma cartinha informe E foi para o overall 80 O FIFA 11 nós tínhamos os times brasileiros Era muito legal Logo na sequência Tivemos no FIFA 12 Uma cartinha overall 79 Ele já tinha se transferido do Corinthians E agora o seu overall já estava 79 Essa cartinha do Roberto Carlos era até legal Eu testei algumas vezes Depois tivemos uma pausa aí FIFA 13, FIFA 14 sem o Roberto Carlos E de repente ele no FIFA 15 Aparece como o Legend No FIFA 15 com o overall 88 E no FIFA 16 também permaneceu com o overall 88 E no FIFA 17 também Agora nós vamos ter os icons Nós vamos ter três cartinhas do Roberto Carlos Icon aí A cartinha do Roberto Carlos de 1994 A cartinha de 98 E a cartinha de 2002 Essa de 1998 Ele estava voando E o overall dele é 91 Mano Essa cartinha Eu já testei a cartinha do Roberto Carlos 89 Essa 81 Vai ser um espetáculo Porque ele é bom demais Como o Legend Hoje testando no Xbox Vamos falar agora de mais uma cartinha Que já existia agora Só que para o Xbox Ele virou o Icon aí Vai ser uma cartinha muito boa Vamos falar de Del Piero Que apareceu no primeiro FIFA No FIFA 10 Ele veio com o overall 89 No FIFA 10 era meio desregulado Essas cartinhas Vocês vão perceber Que todos os jogadores Tinha um overall muito alto No FIFA 10 O grande Del Piero Começou com o overall 89 No FIFA 10 Já no FIFA 11 Ele já começou com o overall 80 Veja a diferença de um FIFA para o outro Depois ele teve duas cartinhas informes Uma de overall 83 E uma de overall 84 O Del Piero que jogou muito Aí naquela conquista da Copa do Mundo A última da Itália No FIFA 12 Nós temos aí ele de novo Começando com o overall 80 E nós tivemos uma cartinha informe dele Com o overall 82 O Del Piero sempre jogando ali Como aquele falso 9 Ou às vezes jogando mesmo de centro avante Você pode Aqui de acordo com o Timetim Você pode mudar ele para meio de campo Fazer o que você quiser Com essas cartinhas que vem de CF Que vem de ST Que vem de CAM Que vem de CM Essas cartinhas são muito boas No FIFA 14 Ele já apareceu com o overall 75 Isso mesmo Já caindo muito Sua velocidade Nem comparada com a primeira cartinha Ele teve o overall 75 E depois saiu uma cartinha informe dele também Ele já jogando Num time da Austrália O Sidney Veio com o overall 77 Aí tivemos o intervalo FIFA 15 FIFA 16 Sem o Del Piero E agora no FIFA 17 Ele apareceu como Legend O grande Del Piero Eu testei essa cartinha do Del Piero E ela é espetacular Um dos melhores Legends Para se testar agora no Xbox Todo mundo agora vai poder testar os Icons Tanto no Xbox Quanto no Playstation A cartinha Icon Do Del Piero Vieram 3 versões também A de 1993 A de 1995 E a de 2006 2006 A cartinha overall 92 Quem não lembra do Del Piero Com a cabeça raspada O Del Piero que jogou muito Mas muito mesmo Del Piero 92 A cartinha dele 90 Já era um espetáculo Imagina essa 92 Todas de CF Jogando com aquele falso 9 Ele tanto ajuda no meio Quanto ajuda no ataque também Nós vimos muito o Messi Fazendo durante algum tempo Essa função no Barcelona E ele foi muito bem também Tá aí o Del Piero Uma cartinha que compensa Se você tiver dinheiro Vender aí algumas cartinhas E conseguir tirar a sorte De tirar o Del Piero no pacotinho Você não vai se arrepender Vamos agora falar de um português Um brasileiro naturalizado português Vamos falar do Deco Que no FIFA 10 Veio com overall 81 Ele estava jogando no Chelsea Essa época Depois no FIFA 11 Ele apareceu Como 79 Overall 79 O Deco Só tivemos essa cartinha E ele já estava no Fluminense Lembrando vocês mais uma vez Que no FIFA 11 Nós tínhamos o campeonato brasileiro Dentro do Team A Team E era muito legal Vamos lá pra cima Aqui agora Vamos pro FIFA 12 No FIFA 12 O Deco tinha o overall 77 No seu início E saiu uma cartinha também Overall 81 FIFA 12 Campeonato Brasileiro ativo No Team A Team Perceba que essas duas cartinhas Do Deco Tanto a 77 Quanto a 81 Ele está com o símbolo Do Fluminense ali na sua cartinha Logo na sequência FIFA 13 Mais uma vez Campeonato Brasileiro licenciado E está aí o Decão Com overall 80 Jogando no Fluminense Aí Tivemos o intervalo De FIFA 14 FIFA 15 Sem o Deco No FIFA E ele apareceu como Legend No FIFA 16 E no FIFA 17 Vamos conhecer os icons agora Agora pro FIFA 18 Vamos ter 3 versões Do nosso querido Deco A versão 2004 A versão 2006 E a versão 2010 A versão 2004 Está com overall 87 A de 2006 Que ele estava jogando muito Ele está com overall 90 E a versão 2010 Overall 85 Cara Esse Deco também Eu joguei pouco Mas alguns amigos meus testaram E falou que é muito bom Vamos falar agora De uma expectativa monstra Para testar essa cartinha Estou falando de Ronaldo Fenômeno Isso mesmo Ronaldo Fenômeno No FIFA 18 E ele só teve duas cartinhas Uma no FIFA 10 E uma no FIFA 11 No FIFA 10 Ele estava jogando Estava quase encerrando A carreira ali Por causa de problemas No joelho E tudo mais Aquela confusão monstra E nós tínhamos também Ele no FIFA 11 Com overall 77 Jogando no Corinthians Agora Saíram essas cartinhas Místicas aí Molecada Cartinhas Icon Do Ronaldo Fenômeno Nós temos uma overall 90 Uma overall 96 E uma overall 94 Mano Que espetáculo Essa cartinha 96 Do Ronaldo Vai ser uma das cartinhas Que eu mais quero comprar A cartinha dele E a cartinha Do Maradona Vai ser muito legal E agora Para fechar aqui Mais um brasileiro Ronaldinho Gaúcho Isso mesmo Molecada O monstro Dos dribles Vai estar de volta No FIFA 18 E ele começou No FIFA 10 Com overall 87 E uma cartinha overall 89 Já no FIFA 11 Ele já estava Overal 83 E tivemos Três cartinhas Informes dele Uma overall 85 Uma overall 86 E uma cartinha 88 Do mito dos dribles Molecada FIFA 12 Aí ele já apareceu aí Nos times brasileiros FIFA 12 Tem uma cartinha dele No Flamengo Ronaldinho 84 E depois saiu Uma cartinha informe Do Ronaldinho Muito louca Eu joguei bastante Com essa cartinha Overall 85 Era muito legal Essa cartinha Já no FIFA 13 Nossa Eu jogava demais Com o Ronaldinho Montava uns times Só com jogadores brasileiros Cinco estranhas de drible Era muito da hora FIFA 13 83 de overall Para o Ronaldinho No começo Depois tivemos Duas cartinhas informes Todas elas Ele jogando Pelo Atlético Mineiro Overall 84 E 85 Ronaldinho um monstro No FIFA 2014 No FIFA 14 Ronaldinho Começou com o overall 82 E nós tivemos Aquela versão No FIFA 14 Que era a versão Que nós estamos Torcendo muito Para no FIFA 18 Ter também Que é a versão Da Copa do Mundo Era um modo Que você baixava No Team A Team Era muito legal E nós tivemos Uma cartinha Do Ronaldinho Gaúcho Para a Copa do Mundo Aquela versão Da Copa do Mundo E tivemos ele Com o overall 81 Cara, esse modo Era muito legal Da Copa do Mundo Cara, estou torcendo Muito para no FIFA 18 Ter um desse também E no FIFA 15 Foi o ano Que o Ronaldinho Estava jogando No México E nós tivemos ele No início Com o overall 80 E depois Saiu uma cartinha rosa Uma cartinha Que está saindo agora De muitos jogadores Legais Nesse atual momento Do FIFA Saiu uma cartinha rosa Do Ronaldinho Gaúcho Overall 82 Vamos ver os icons Os icons do Ronaldinho Mano do céu Se eu pegar essa cartinha Aí ó 94 Ele está jogando De LW Era aquela época Que ele estava No auge do Barcelona Voando Dá uma olhada Correndo 92 Chute 90 Passe 91 Dribble 94 Defesa 37 E o físico 81 Essa cartinha Mano Se você colocar Ronaldo Fenômeno No ataque Ronaldinho Gaúcho Aqui na esquerda Mano Você pode até Improvisar o Neymar Do outro lado Esse ataque brasileiro Vai dar Hum Vai dar o que falar O top 100 No Fute Champions Já é certo Temos outras duas cartinhas Uma outra cartinha Dele overall 91 Que já é boa Pra caramba E nós temos também O Ronaldinho Gaúcho Overall 89 Nós temos outros Legends Para fazer aí As cartinhas Se vocês gostaram Desse vídeo Senta o dedo Nesse like Vamos ver se a gente Bate 3 mil likes Desse vídeo E se Batermos essa meta Eu trago as outras Cartas também Dos outros Icons Que a EA Sports Já anunciou Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado mesmo Se inscrevam no canal Se você não quer perder Mais nada do que rolar No mundo do FIFA Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E Fui molecado Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui